Hoje a gente vai estar falando sobre o Age of Empires, é o primeiro jogo de estratégia play to earn da rede da Binance Inspirado no mundial famoso, né? Jogo para PC, Age of Empires 2 Se você quiser saber mais, vem com o Gaúcho Bom dia, Gaúcho! Aqui é o Gaúcho, novamente com vocês, graças a bom Deus, estamos aí Novamente com mais um dia para vocês, e está trazendo mais um joguinho aí, o Age of Empires Que é um jogo da cadeia blockchain da Binance aí, que ele é baseado no jogo Age of Empires 2, né? E a gente já vai falar um pouco dele, né? Mas antes o Gauchão pede que vocês se inscrevam no canal aí Dá aquela força para lá debaguar o que vocês sabem fazer aí e ajudar o Gaúcho aí Que está crescendo aí, bater a meta dos 10k de inscritos, vou estar agradecendo demais a toda a comunidade E hoje a gente não vai ficar de enrolação, vamos direto ao assunto, né? Vamos estar mostrando e falando o Age of Empires.com aqui, né? Age of Empires.com é onde vocês vão achar o joguinho aqui Ele é um jogo, né? Ele é uma versão 2 do jogo, né? Eles fizeram esse jogo e ele acabou que... eles estavam pagando demais, né? E acabou secando, não estava bem equilibrado ali os ganhos E eles então lançaram aí, ele reformulado, né? Foi lançado aí dia 17, né? Se eu não me engano aí Na por meados da 1h da tarde ou alguma coisa assim E ele veio aí e eu decidi estar trazendo para a comunidade mais esse jogo aí Creio que agora ele já está mais auto-sustentável aí, né? E aqui já dá para ver a quantidade de depósitos totais de BUSD, né? É uma quantidade bem grande aqui, né? Então a pool deles dessa vez aí é muito grande Creio que vai manter um bom tempo no mercado aí E a gente vai estar trazendo como é que funciona aí os ganhos Como é que está esse projeto em si, né? Aqui temos o total, né? De Empires, né? De Impérios construídos aqui, né? Esse aqui é um império no caso, né? Contando com o castelo, tudo que é um império Temos o total de 131 A pool deles está com 472 mil atualmente aí BUSD, então é uma quantidade bem grande aí Dá para tirar uma boa renda passiva aí Mas lembrando, estudem bem os projetos Não entre com as carteiras de Metamask Que seja, que vocês usam ali ou qualquer hard wallet ali Que vocês usam para saque, ó Faz sempre uma carteira diferente para cada projeto Para você estar se prevenindo aí por segurança de vocês E analisem bem o projeto Não saia investindo para o que o Gaúcho fala Isso é uma análise que a gente traz aí Só para estar mostrando conteúdo novo para vocês Se você está vendo o que está andando no mercado Como é que está funcionando Faça suas próprias contas aí Invista por sua própria conta em risco E vamos falar como funciona aqui, né? Vamos começar diretamente aqui pelo link de referência Temos um link de referência Quem quiser estar utilizando aí Será sempre bem-vindo Vocês clicando aqui Você pode estar copiando o link de referência Ele vai dar uma porcentagem aqui De 4% de pedra e 2% de gold aí, né? A gente pode estar upando isso aqui para ganhar mais Vocês copiam e podem estar compartilhando aí Com quem vocês desejarem, né? Mas aqui, antes de tudo Vamos para o guia deles aqui Que a gente vai entender melhor Como é que funciona o jogo Aqui fala que o Age of Empires Ele é o primeiro jogo de estratégia, né? Um jogo play-turn Pela cadeia da Binance SmartShine Inspirado pelo tão famoso Age of Empires 2, né? Aqui eles falam também, né? Como é que funciona Vocês vão estar construindo o império de vocês, né? As torres, os negócios ali, tudo de vocês Vão estar batalhando com inimigos Com hordas inimigos que vem vindo Conforme eles vêm vindo Vocês vão derrotando eles ali, né? E vão dropando, né? Pegando o loot ali que fala, né? O drop de ouro, né? Vai dropando o ouro E vocês vão trocar esse ouro por BUSD, né? Você não estará convertendo ali Fazendo as retiradas, né? Consequentemente mais tarde ali, né? Há um total de 5 estradas, né? As estradinhas ali E cada estrada contém uma torre, né? Um total ali de 5 torrezinhas Cada torre pode ser upado até o nível 6 Upando elas, consequentemente, até o nível 6 Vocês matam mais inimigos E vocês conseguem lucrar mais ouro ali E, consequentemente, tirar mais BUSD ali Pra vocês, né? E pra vocês passarem para a torre nível 2 Vocês precisam upar a torre nível 1 Pelo menos até o final, né? E, consequentemente, para as outras Você pulou pra 2 Você não tem que fazer esse mesmo procedimento, né? Pra vocês poderem estar seguindo aí O cronograma das torres, né? Pegou a torre nível 1, upou A nível 2, upou Mesma coisa ali Para as outras Aqui temos sobre as torres, né? Conquistar a tabela, né? De lucratividade, de gasto, de custo, né? Por cada torre, né? Vamos dar uma ampliada aqui Aqui fala, ó A torre 1, level 1 Vai custar em torno de 60 stone, né? O custo é de 12 BUSD, né? Por você estar adquirindo a primeira torre Vocês vão ganhar por hora 5 gold, né? E 2% aí do ROE diário, né? A torre 1, level 2 Vocês vão custar 94,5, né? Que equivale a 18,9 dólares 19 dólares ali 19 BUSD E vai adquirir 8 gold por hora O ROE em 2,3 E assim por diante aí Cada torre tem seu determinado ROE E seu determinado valor, né? Eu não vou ficar falando um por um Que isso aqui deixa o vídeo chato pra caramba Então a gente vai falar aqui meio por cima Vocês entenderam que cada torre tem seu determinado valor Né? Em stone Custa uma quantidade em BUSD E ele gera uma quantidade de gold E o seu ROE diário tem a sua porcentagem aqui no lado, né? É semelhante pra todas as torres aí, né? Até o final Até a T5 Que é a torre 5, level 6, né? Que vai estar custando 27.500 stone, né? 27.500 stone Um total de 5.500 BUSD Ela vai estar te dando 3.440 gold por hora ali, né? Bem tranquilo E o ROE dela fica em torno de 3% O centro da cidade, né? Toda a renda do império é acumulada no centro da cidade Uma tipo de tesouraria, né? Ali que eles têm, né? E você precisa estar reivindicando sua renda diária aí 24 em 24 horas Vocês tem que estar dando ali um claim Pra estar recolhendo recompensas Senão vocês acabam perdendo, né? E o castelo, né? A função do castelo É permitir que vocês estejam reivindicando Recompensas de ouro adicional Após cada torre concluída, né? O mercado Atualiza seu mercado Para aumentar suas recompensas, né? Aliadas O que acontece? As recompensas aliadas ali É o link de referência aqui, né? Se você não ganhar 4% de stone E 2% de gold Sobre cada depósito Seus aliados Seus amigos Aqui você pode estar aumentando ela aí De acordo com o que vocês desejarem, né? Você deve possuir a torre nível 2 Para desbloquear o mercado E atualizações Ou seja, você tem que ter No mínimo a torre nível 2 ali O estábulo, né? O estábulo é um dos edifícios Mais fortes do jogo Ele permite que você envie Tropas atinais Que continuarão Ataques todos os dias E trazer para casa mais ouro, né? O rendimento será de 25 de ouro aí 25k de ouro aí Ao dia Aqui tem o nível 2 Nível 3 Semelhantemente Do mesmo jeito aí Vai render uma quantidade aí Então a função dos estábulos aqui, né? É um dos edifícios Que você não pode estar construindo, né? Ele vai estar podendo trazer aí Mais ouro aí para vocês, né? O jogo tem duas moedas internas, né? Que é o ouro A stone e o ouro, né? A pedra e o ouro, né? Você pode comprar pedras por buzz Precisa das pedras Para estar construindo O império de vocês ali, né? Ou seja Para comprar uma pedra Equivale a 20 centavos de buzz Cada pedra 20 centavos de buzz E você ganha ali o ouro, né? Para lutar com os inimigos Vocês lutam com os inimigos Ganham ouro E você pode trocar um ouro Que equivalente a 0,002 buzz, né? Não temos taxas de saque, né? Só temos uma taxa de 3% De depósito aqui, né? E cada vez que vocês atualizarem As suas torres todas ali Seu império todo Até o nível máximo Vocês vão estar ganhando Equivalente a 1 milhão de ouro ali, né? O que equivale a 2 mil buzz, né? Temos o link de referência O link de referência funciona Da seguinte forma Se um amigo de vocês Estar depositando um buzz ali, né? Você já ganha ali 4% Sobre esse investimento Que ele fizer, né? De pedra E 2% de ouro Sobre o investimento Que eles vão estar fazendo também, né? Temos a auditoria Para George Stamp, né? Conhecido A gente sabe Como funciona a auditoria Não tem nada de mais Tudo normal Para um jogo De renda passiva ali, né? O ROE deles Fica em torno de 2 meses ali Na base de 2 meses O ROE, né? Para vocês estarem adquirindo Nas outras torres aqui, né? A torre 2, 3, 4 e 5, né? Vocês são obrigados A estar adquirindo A torre nível 1 Primeiro a nível máximo, né? O investimento aqui Da primeira torre Fica em torno de 178 dólares, né? 179 buzz Vamos dizer Eles vão arredondar Para vocês estarem adquirindo A primeira torre No nível máximo Para botar ela no nível 1 Requer no mínimo 12 buzz, né? E o jogo era isso aí Não tem muito Segredo para estar investindo, né? O Gaucho Acho que mostrou tudo Que tinha que mostrar ali Está bem tranquilo, né? Sempre analise Por sua própria conta e risco Vê bem os projetos Analise Entre no Telegram Tire suas próprias dúvidas Antes de fazer qualquer coisa Nunca entre com uma metamask Que vocês utilizam Para pagamentos Para receber e tal Deixe sempre uma metamask Onde vocês Deixem ela Seus ativos seguros Não utilize ela para nada Somente para receber ativos Para você estar com Uma maior segurança ali E não compartilhe Jamais informações De senhas com ninguém É um conselho Que o Gaucho Fala aí E dá para todo mundo Nesse mundo cripto aí Porque é complicado O Gaucho Só quer agradecer Todo mundo aí Que está com o Gaucho Que apoia o Gaucho E está sempre com o Gauchão Acompanhando o conteúdo do Gaucho Pede que se inscreve no canal Prende dando like Deixa o comentário aí Show de bola Compartilhe esse vídeo aí Com a comunidade de vocês aí Para estar ajudando o Gauchão A crescer cada dia mais E está trazendo um conteúdo Sempre com primeira mão Para toda a comunidade aí Só quero desejar um forte abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo